Bom, vamos agora com a Discovery! Vamos, Discovery! O que vai ter na Discovery? Hoje no Discovery teremos um caso muito especial, cara. É a porquinha esperta, ela faz algo tão interessante. Eu falei igual a Discovery, tá legal? É isso aí, vamos ver, vamos ver. Porcos, leitões, suínos sujos. Os porcos têm uma reputação ruim, mas veja só esse prodígio porcino que é o Einstein do chiqueiro. Essa é Nelly, a porca mais esperta do mundo. Priscila e Steve Valentine reconhecem um porco excepcional quando vêem um. Priscila era uma típica professora de inglês. Steve trabalhava com manufaturação. Aí compraram uma porca super esperta que mudou totalmente suas vidas. Agora Nelly tem um repertório de 100 truques capaz de surpreendê-los. Vocês já viram o porco soletrar? Peço a ela para soletrar que tipo de animal é. E sempre pega as letras em ordem. Temos uma letra M. Não, as letras não estão perfumadas com lavagem. Esse bicho incrível conhece mesmo o alfabeto. Mas esqueça o cérebro. Esse porco vietnamita de 17 anos de idade também tem força. Nelly tem um talento tão natural que o casal largou o emprego. E agora sai pelo país exibindo essa porca incrível que é a estrela do show. Nelly tem um recado para você. Após ver como a Nelly é inteligente no palco, esperamos que não voltem para casa e façam um sanduíche de presunto. Que porco. Tá aí então. Bacana a porquinha, né? Gostei da porquinha, coisinha. Frita é melhor ainda. O quê? Frita é melhor ainda. Tchau. Tchau.